Olá, olá, pessoas, tudo bom com vocês? Então, meus amores, eu vim aqui, sabe, pra falar, pra dar uma conversa assim, sabe? Tipo assim, muito amigável com vocês, entendeu? Uma conversa assim, muito boa! Maria, cala a boca! Então, então, a conversa amigável que eu queria ter é Eu posso saber porque vocês não se inscrevam no canal de jogos? Por que causa, motivo, razão ou circunstância Ninguém se esquece no canal de jogos? Aí vocês falaram, nossa, quando o Raul tiver o PC bom Caraca, eu vou me inscrever no canal de jogos Eu vou lá, vou ficar vendo as lives dele E blá, 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 blá Agora, cadê você, seu infeliz? Então, eu gostaria de pedir encarecidamente Sabe, tipo assim Vá se inscrever no canal de jogo Mundiço do cacete Era só isso, tá bom? Obrigada, tá, gente? Ai, caralho Então, obrigada, tá bom? Vamos lá se inscrever, ok? Porque está tendo muito anti-RP lá naquele canal E os RPGs E o terror também E o terror, está tendo muito terror também Ai, caralho Então, por favor, se inscreva, ok? Ai Olá, pessoas! Eu sou a Raul Eu sou a Gabriela E você, Karanana Eu sou a Raul Director E aí Então, nós assistimos aqui no canal E aí A gente vai ver o vídeo do... 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 Lucas... Liolich Agora é pra quem ele fala Liolich 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 Do Gilson E qual é esse vídeo? Mais chatinha de mel Gilson virou o diabo e levou todos para o inferno Não, levou os outros para o inferno Levou os outros para o inferno Levou os outros para o inferno Um, dois, três e... Tchau Gabriel Se você me dá um tiro, eu não faço para ninguém Me dá um tiro, acaba com a minha agonia policial Vamos aí, eu sei É... Como é que você conseguiu sair mesmo? Parabéns Uhuuu Ah, valeu, eu quero meus... 200 mil, eu pedi Toma... Peraí... Tu quer conhecer? Tu quer saber? Ah, depende Então eu vou te levar Você fez muita coisa mal, você não pediu para o Papai Noel Você, maconheiro, vai morrer daqui para o Natal Não vai ver Papai Noel Se eu te falar que eu estou ficando com o médico, você não acredita? Olha só que legal Como você vai sair daqui, agora eu já não sei Eu vou procurar... Agora eu vou procurar seus amigos agora, tá? Para trazer Me dá água, pelo menos Me dá água, que comida Eu desmaiei do nada, sou médico Oi, você desmaiou do nada? O cara roubou a ambulância, o cara roubou a ambulância Ele roubou a ambulância? Ele roubou a ambulância Ele roubou a ambulância, vai atrás dele Com certeza Cuidado com a minha casa Ah, esse aqui é o meu atendente Esse cara roubou a doença só para me ressurgir Não, não, vocês estão no inferno Só cuidado com a minha casa, tá? Não mexe em nada, não Não precisa ter medo Ô, obrigado Qualquer coisa aí, ó Oi Tá ouvindo aí? Tô, tô ouvindo, pode falar Ah, você deve estar pacificado Ah, agora eu entendi O cara me deu dois cheiros e me matou, viado Não morri E agora E agora E agora que roubaram a minha moto Se divirta Cadê? Tem mais gente que morreu? Se divirta Vocês são tão discreta Pera Me fale Pera, me fale Isso aí a gente sabe, né? Qual é o seu maior segredo? Então me dá um milhão aí Pra ver se você é o deus da luxúria mesmo Eu sou o deus da luxúria, não milionário Deus deus de todo universo Tu tá chamando meu pai Ué, pra ver se ele acorda mais isso Ah, eu sou obrigado com ele Eu nem quero falar com ele Eu diminuo o truco Eu não quero nem falar com ele Eu tô de boa com ele, entendeu? Ah não, mano Ah, eu vou levar vocês na mansão Tem mais galera lá já Será que você vai se dar bem? Não, 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 não Ué, por que não? Pessoal, chegou um amigo de vocês aqui, ó Coitado Me solta aqui pra gente ver se ele vai dar um pau mesmo Solta aqui Vou puxar os outros, calma Clicial Se você me dar um tiro, eu não coloco pra ninguém Me dá um tiro Não, ele é que ele mantinha, gente Eu vou comer o bumbum Ho 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 Eu vou comer o bumbum Eu vou comer o bumbum Os caras roubam minha moto Você me deixa aqui, o viado Ah, se esse é o seu problema Tome Tome sua moto Tudo o que vocês pedirem aqui Vocês irão ter Somente aqui Pera, então eu vou fazer assim Eu tiro vocês daqui, por favor Se vocês me falar quem eu devo trazer pra cá E o porquê Se essa pessoa Fala Fala mesmo? Ah Escreve um cara que ele tá de trança branca Ele é mó cagueta Pode trazer ele Ele é cagueta? Aham, ele é cagueta Você então Sabe aquela mulher lá de cabelo branco, ó Pode trazer ela também Ah, você quer um encontro no inferno com ela? Não, eu não quero um encontro com ela Ah, você vai ter um encontro com ela agora Pera aí Eu vou até pegar uma limusine pra você Pera aí Vai ser o encontro mais romântico da sua vida Ai, caí no limbo, outro? Ah, não, não Outro? Eita, outro, olha só Outro veio pro inferno Vem pra cá, pessoal Ixi, cadê ele? Não sei Leva lá, velho Vão roubar meu carro Seu preocupação é essa? Só tem um jeito de vocês saírem daqui Tem sim, eu saio Alguém quer ver eu sair? Não Vocês precisam trabalhar em equipe Pra sair daqui Desculpa aí Ô, velho Vou me prender Copão Pode vir aqui, homem fortemente armado No inferno Chama central no inferno Nossa, meu bom mal Caralho, não tem fogo? Ô, cê tá apagando Cê tá apagando minha casa? Cê tentou sair por aqui? Cê tentou sair por aqui? Cê tentou sair por aqui? Que que aconteceu? Ah, eu consigo sair, vocês querem ver? Ah, eu consigo sair, vocês querem ver? Ah, quero ver, vai Cê me dá quanto se eu sair aqui? 10 mil 10 mil Bo easily UhCom Caralho, o maluco é bravo Tem mais fogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não tenho Deus não Tem que ter mais poder Isso não fui eu não 703, meu Deus É Eu vou te deixar morto Muito obrigado Ai que delícia Caralho Caralho, onde é que cê conseguiu sair mesmo? Não é que cê conseguiu sair mesmo? Parabéns. Ah, valeu. Quero meus presentes e eu pedi. Toma... Ai, peraí. Me dá um beijo. Toma aí 30 mil pra você. Seja feliz. Agora... Calma, calma, calma. Enche uma barrinha aí de água e de comida. Que barrinha? Só por causa disso cê vai. Tchau. É no brazuca. Tchau. Ele tá no brazuca. Vai? Deu uma piada? Ah, não acredito. Eu logo vi pelas barrinhas, lateral. Mais um foi? Que cê tá explorando aí? Morri aqui, morri aqui. Ai, que bom que cê tá no inferno. Cara, aqui dá pra fazer um bagulho de coisas mortais. Nossa, eu ia falar Jefferson Mortais. Cara, isso não tem nada a ver. Nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Olha os caras lá em cima, coitado dele. Eu nunca vi os policiais, né? Eu nunca vi os policiais. É, é pirateado. É que o camelô aquele ali, mas... Isso, porque o verdadeiro tem a voz meio diabólica. Como assim, falsificado? Você não acha a minha voz diabólica? Foi ele lá que falou. Ai, é isso que cê falou? Ai, você não acha a minha voz diabólica? É isso que você não acha? É isso? Não, tudo bem. Eu também vi a minha broca. Eu também vi a minha broca. Não, com licença. Tá bom, se vocês acham que eu não... Não, tudo bem, tudo bem. Já que é isso que cês querem, eu quero... Oh, 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 seus estapafúrgios. Eu tô se perigando. Eu sou o mestre dos... Primeiramente, qual o seu correação pra gente começar a conversar? Qual o seu correação pra gente começar a conversar? Pô, você tá fazendo o que, Adul? Cabeça de ovo de Páscoa. O negócio vai ficar sincero, hein? Tu é feito pra caralho. Tu fica na morarca. Tu fica na morarca. Que giro de cara. Tá bom, vou manter a seriedade. Vou manter a seriedade, né, pô? Vou manter a seriedade. Eu não sei do que você tá rindo, cara. Eu não sei do que você tá rindo. O Amaral, vem cá. Ô, Amaral, deixa eu tirar a foto aqui. Pode tirar, pode tirar, pode tirar. Eu deixo. Tô olhando, tô olhando. Que porra é essa, cara? Pode jogar com o emprego. Deixa eu tirar esse óculos aí. Não, pode tirar o óculos, pode tirar a minha algema. Ô, Amaral, olha. Tô sincero com você, né? Ele tava fazendo um brazuca. Eu não conheço que eles sejam policiais ali, não. Eu não caí ali, não. Um brazuca ali, não. Caraca, amarrado. Cara, muitas pessoas acham que o servidor do Modern ali, né, do brazuca, é uma bagunça. Muito pelo contrário, cara. De todos os servidores que eu já entrei, é um dos servidores mais organizados que tem. Mais organizados que tem. Caraca, mano. Sério, é muito organizado. Por tanto, lá eu faço RP, não faço anti-RP. E um pouquinho a mais do que a gente faz, a gente fica com medo. Porque é tão organizado ali que é foda. Então, não sei quando o Manda aparece, que é de caralho, a porra é toda. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não tem um tecimento de gostos desse lado. Todo mundo se compartilha com todos. Não tem um tecimento de sucesso. Um abraço aqui pra gente que eu fico com o canal. Um beijinho. Valeu. Obrigado.